Fala aí galera, beleza, aqui vem só mais um vídeo, galera, dessa vez um vídeo muito, muito, muito estranho porque você falou que estava vendo alguma coisa, né, ela viu alguma coisa aqui e ela quer ir atrás eu vou falar pra ela esperar, né, só lembrando que hoje vamos ter mais três exames desse aqui no caso do canal ajudem muito, mas assim, cuidado, sério não, sério, então, eu, né, bom enfim, galera, tô com a Flávia, com a Ayara, com a Larissa, com o Mazinho e com a Amir eu não conto só lembrando que o Léo tá gravando pro canal dele também uma outra visão, se vocês quiserem ver, né, conferem aí na descrição tá, vamos lá conferir pra o Léo chegar a 100 mil logo, né, cara sim lembrando que a Larissa tá chegando a 20 mil aí também essa semana todo mundo, no Unimeta Descrito, galera até eu vou montar o canal Mazinho Rolão 10 anos Mano, eu tô meio assim Você quer ver o pé? De verdade, eu acho que ela tá fazendo A nossa cabeça Vem aqui, vem aqui Vai que ela andando sozinha? Não vejo Porra, não é de jeito Ela sabe o que ela tá fazendo Ela conhece Tá louco? Tem nada aí Filho, como você mudou? O que? Não tem nada, fiz merda nenhuma Oi? Que vestido é esse? Que roupa é essa? Que vestido é esse? Ela não tá falando com a gente Pera, sai daí Por que você tá fazendo isso com eles? Nossa, mano, que arrepio do caramba, velho Meu, que roupa é essa? Famílias Que isso? Famílias Famílias, corte O que foi? Amanda, eu tava aqui Não, você tava falando só Tá louca? Tem ninguém aqui, pô Não tem ninguém Viu da próxima Eu vi alguma coisa Eu posso entrar lá Ai Não tô ouvindo Abra pra ver esse negócio Você tá vendo? Que roupa era aquela, Nela Que roupa? Que roupa? Que roupa? Que que você tá falando? A gente não viu a Amanda Um vestido branco? Ela tava aqui Ela usa o vestido branco Mas ela não tá aqui Mas ela não tá aqui Ela não apareceu A gente não viu A gente quer te mostrar ela Ela tá ficando uma louca Tô falando que essa menina é louca Que que tá jogando? Eu vi alguma coisa Subi na escada Subi na escada? Eu tô arrepiado Tá louca? Mano, não tira Vai lá, vai lá Vê o que é? Cala, deixa ele na frente Não tira, mano Não é possível Léo, sobe lá Vai subindo com ela Pra ver se encontra Com uma coisa Que a gente vai ficar aqui embaixo No teu canal aqui, ó Nossa, mano Que isso, cara? A menina tá louca Do nada, cara Isso que é bom, galera Enquanto um tá lá O outro tá aqui Que que é isso aí? Nossa, mano Eu pensei que ela tava falando Com você, cara Eu fiquei arrepiado, meu Ela falou que tava vendo alguém aqui Ela falou que tava vendo Amanda É, e sabe o que me impressionou? Ela falando do vestido Ela não viu ainda A gente nem falou que Amanda usava vestido Verdade Vocês viram? Léo? Léo? Léo, vocês que fizeram barulho aí? Tudo bem, Léo? A gente fechou ali, né, Léo? Ai, como vocês? Ai, eles mexeram mais na mão Cara, o que que tá acontecendo? Tinha uma janela aberta lá em cima Eu não sou maluco Você tava falando sozinho Aonde eu tava falando? Não, você não é maluco Eu sou Como vocês não viram ali? A gente não viu E outra Ela falou que lá em cima Era totalmente fechado, mano Ali elas não podiam entrar Ali em cima não é igual Agora Era tudo fechado Você tá tão sério? Eu não podia ficar ali Eu sabia que tinha aquele quarto ali Mas eu não podia entrar lá Mano Como você viu a Amanda ali? Ela não tá ali Como você viu a Amanda? Claro que não tá Ela falou que a gente também Ela não tá acreditando Que a gente não viu a Amanda Só ela E é sério O que que é agora, meu? Ela passou por aí Pra... Oi, tá no namorado Acho que é armadilha dela, cara Na boa Mano, ela tá, tipo, vendo esses anos A gente sempre viu ela Não tô acreditando A gente sempre viu Não tem como, seu cara Não tem como você Você tá tentando enganar a gente Falando que ela é espírito Eu não tô enganando você Porque qualquer coisinha Eu posso também falar Que eu vi ela ali Todo mundo acreditava Vem defender, meu irmão Vem ver se a gente pega Com uma arma, velho Aí Olha, ela vai entrar Amanda Nossa, meu Chama aí, meu Amanda Foi eu Nossa Masinho, cadê o Masinho? Eu tô aqui, pô Não foi eu, não Não foi eu, não Tô aqui, pô Mano Que merda é essa, velho A porta aqui, mano Eu quero ir embora Mano É a surma Não quero mais viver É a surma Vamos lá, vamos lá Vamos para ela Vai Estranho Estranho Você é louco Tá Tô esperto aqui Nossa, mano Da onde veio E aí, cadê? Cadê? Você não foi lá Vem pra lá Nossa, velho Fala Deixa eu ver Deixa eu ver Vão Ei Ei É isso aí O que eu faço É essa, mano? Mano Fechou a porta Eu não consegui abrir Você puxou? Você tá puxando Tá puxando Nossa Nossa Mano Mano O que é isso? Olha O que é isso? O que aconteceu com você? O que você não tava se mexendo? Vocês não tão vendo isso? Isso o que? Ela tá afogada Dentro da banheira Você tá louca? Você tá vendo coisa, velho Quer afogar na minha banheira? Na moral, chega aí Chega aí Não, não, não Chega aí, mano A Ana tá ficando louca, velho Espera aí Deixa eu falar O que eu gosto de ser Sai, sai Eu tô arrepiado O que você fez aí? Você só rolau? Não, ela tá afogada ali dentro Vocês não tão vendo Mano, a gente não vê nada Afogada ali dentro? Mano Você tá Mano, você tá querendo Fazer a nossa cabeça Tá querendo deixar a gente louco Mano Na moral Eu não tô acreditando Eu não acredito em nada Segura Ela tá muito estranha Se eu assim não era dela Que? Vocês tão vendo isso? Sim, a gente tá vendo isso Mano, impossível, velho Não enferra com a minha vida, meu amor Isso era dela Como que isso não é? Galera, vamos terminar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês ouçaram Mano, ela tá louca Eu também tô ficando louco Mano, tá fazendo a cabeça De todo mundo aqui Basicamente é isso Espero contar com a apoio de vocês Um abraço e Falou, galera Só lembrando aqui O canal que eu tô montado na descrição O que você vai fazer agora? Basicamente é isso, galera Um abraço e falou E aí E aí O que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora?